Tenho um irmão que está no meu sistema, mas não convivo. Estou excluindo ele? Olá, tudo bem? Vamos a mais um programa do quadro Marcel Responde. E antes, me faz a gentileza de te inscrever aqui no canal. Depois de te inscrever, ativar a notificação, tu vai ficar sabendo sempre, sempre, sempre quando que tem um vídeo novo, com conteúdo rico, profundo, genuíno e verdadeiro para te ajudar a ir ao encontro de uma vida mais leve e realizadora. Voltando então ao que realmente importa hoje, vamos responder uma pergunta do Roger Heiler. O Roger Heiler, por coincidência, a minha equipe selecionou essa questão aqui para eu responder, é o fotógrafo dos eventos do Grupo Scalco. Forte abraço para ti, Roger, para Alice e para o Pedro. Tenho um irmão que está no meu sistema, mas não convivo. Estou excluindo ele? Bom, para eu responder essa pergunta, eu preciso primeiro trazer uma das leis da vida ao centro da nossa conversa. Vida é conexão, não estamos sós. Nós vivemos num sistema familiar. Observado por Bert Heiler, nosso maravilhoso professor, infelizmente falecido em 19 de nove de 2019, e ele percebeu que nós somos influenciados e determinados pelos nossos parentes, vamos assim dizer, não todos, mas os mais próximos, porque eu não vou entrar nisso hoje, e que nós determinamos eles. Então, um irmão, Roger, é sim do teu sistema. Perfeito. Um irmão, ou a exclusão desse irmão, a negação desse irmão, fazer de conta que esse irmão não existe, sim, tem influência na tua vida, e sim, tu pode estar excluindo, Jorge. Jorge, olha aí, ó. Roger, é que vocês são muito amiguinhos, vocês trabalham juntos nos eventos, né? Então, aí eu me confundi, os nomes são parecidos ainda. Mas, Roger, eu não posso te afirmar categoricamente que tu estejas excluindo. Eu te diria de maneira geral, de maneira geral, quando não há convivência, há exclusão. Mas, Roger, o simples fato de tu estares perguntando se tu tá excluindo ou não, o simples fato de tu estares interessado em incluir, eu já posso te afirmar que não, tu não está excluindo. O que que é excluir e o que que é incluir? É relativamente simples de entender. Eu excluo alguém do meu sistema familiar, e presta atenção, isto tem graves consequências. Aqui comigo, ó, 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 vem cá. Excluir alguém do seu sistema familiar tem gravíssimas consequências. Eu posso aprofundar isso lá no Leis da Vida, o quadro aqui do canal. Mas fica hoje essa dica, gravíssimas consequências. Eu excluo quando eu faço de conta que a pessoa não existe. Eu excluo quando eu não menciono o nome da pessoa na minha mente, na minha família, na mesa do almoço. Eu excluo quando os meus filhos não ficam sabendo que eles têm um tio, o Roger. Eu excluo quando eu nego a existência daquele ser. E a exclusão vem sempre da moral, do julgamento, da crítica, da nossa exacerbada exigência, da nossa exacerbada crítica, do nosso perfeccionismo. Provavelmente, provavelmente vem do fato de eu discordar que meu pai teve um filho fora do casamento. Não sei se é o caso, Roger. Às vezes não é, eu só não convivo com um irmão que é do mesmo pai e da mesma mãe. Mas vem muito da moral. Vem muito dessa mania boba, tola, infantilóide que nós temos de querer que a vida seja do jeito que nós sonhamos, que nós fantasiamos, que nós exigimos que ela seja. Por exemplo, que meu pai não tenha um filho fora do casamento, ou que o meu irmão não seja traficante de drogas. Não, Marcel, mas eu devo concordar com o fato do meu irmão ser traficante de drogas? Cara, tu não deve concordar com o fato dele ser traficante de drogas. Mas tu não precisa excluí-lo. Tu pode sentir e cultivar o teu amor de irmão com ele. Não tem problema nenhum. Ah, eu conheci uma pessoa que está de mal com o irmão porque o irmão não paga pensão. Eu acho que o irmão devia pagar pensão para os filhos, se o juiz determinou, devia ser cumprido. Mas daí até tu julgar o teu irmão, criticar o teu irmão a ponto de ficar de mal com ele e excluí-lo da tua convivência é pesado demais. Então, tentando encaminhar para um final da resposta, Roger, porque eu abri bastante esse Marcel Responde de hoje, fui para vários aspectos. O que determina exclusão ou inclusão não é convivência ou não convivência. É o espaço que tu dás para o teu irmão no teu coração. Tu sente ele como teu irmão, tu reconhece ele como teu irmão, tu pensa nele como teu irmão. Tu fala nele, tu lembra dele. Quando te pergunto quantos irmãos vocês são, tu diz a quantidade verdadeira ou tu diz a quantidade verdadeira menos um, esse irmão que tu não convive. Isso é o que determina o profundo da alma, o profundo do sentimento. Para fechar, existem pessoas que convivem e que excluem, existem pessoas que não convivem e que estão no profundo do coração. Ok, Roger Ehlers? Se tu queres a tua pergunta respondida aqui no canal Marcelo Escalco, respondida aqui no quadro Marcel Responde, faz o seguinte, entra no meu Instagram, arroba Marcelo Escalco com CKO no final e manda um direct, direto para mim e oportunamente eu vou responder aqui no canal. Pedindo a gentileza, mais uma vez, por favor, te inscreve, ativa a notificação, deixa o teu joinha, deixa o teu like, comenta aqui como que nós podemos melhorar o conteúdo tanto do canal quanto do Marcel Responde. Muito obrigado por tua audiência, forte Caio, um abraço. Obrigado. Obrigado.